E aí pessoal, só alegria! Hoje eu vou ensinar pra vocês aí como bugar pra receber carro do amigo, né? A gente tem que ir naquela arena de eventos, né? Da LS Custom. E eu vou ensinar a maneira de você bugar ou na arena ou na boate, né? Mas os dois é a mesma maneira, tá? Sempre vai precisar dessa aqui. Eu tô na sessão pública, eu vou no modo criador aqui. Então é uma sessão por convite, né? Você pode ver se você tá pra restaurar já na LS Customs, ó. É só você ser afiliado lá, pagar os 50 mil, tranquilo. Então vamos lá. Opções. Modo criador, né? Rapidão, cara. E aí você pode bugar tanto na arena, tá? Ou na boate, na garagem da boate. Pode ser na B2, eu fiz na B3, deu tudo certo aqui também. Na arena eu fiz na oficina da arena também. Tranquilo. Vamos lá. Até online, né? Aí, sessão por convite. Ou você pode ser por amigos, né? Fica ao critério de vocês. Procura sessão só por convite que é melhor. E é super simples, galera. De boa. Quem puder deixa o like, se inscreve aí, ajuda a compartilhar o canal. Em breve eu vou fazer vídeos aí, fazendo doação de carros aí. Carros mod, easy. Vocês me ajudam, eu te ajudo. Então, vamos lá. Eu tô na nova arena aqui já. Aí é só sair. Liga pro mecânico, né? E aí solicita qualquer carro da... Ou da oficina... Ou da boate, tá? Aqui eu vou solicitar o da arena, né? Da oficina da arena. Pode ser um L, pode ser qualquer carro que tiver lá, tá? Mas tem que ter algum carro lá. Ó, aqui é a nova oficina, né? E aí você vai direto pra arena. Ali, aqui é o lugar onde você vai bugar, tá? Eu sempre pego como referência a Munation ali. Então, vamos lá. Vou pegar o LG aqui. Entro dentro da oficina, né? Da oficina não, da... LS de eventos, né? Galera, uma dica muito importante. Você tem que saber onde o carro tá, né? Tenta ter uma noção aqui. Onde ele tá estacionado aqui, ó. Se você não souber, não tem problema. Tem a saída ali. É só sair e solicita o carro. Mas... Aqui já... Se você conseguir decorar aqui... Aí você aperta quadrado. Jogar solo. Né? Fazer teste. Testar a corrida. Fazer solo. Aqui é o seguinte. Normalmente eu já faço isso. Eu... Abro a lista de contatos, né? Abro a lista de contatos. E peço um serviço do Gerald. E aí nessa rampa ali, ó. Eu vou confirmar o serviço dele. Bem na rampa de saída. Às vezes se aparecer aqui, você já pode confirmar também. Mas aí você viu que não tem, ó. É de um player aleatório, né? Só vou pesquisar ali, ó. Gerald. Solistar serviço. Tranquilo, né? Então, vai esperar a mensagem do Gerald, né? Chegou a mensagem. Você deixa aqui pronto pra ativar. Certo? Sobe a rampa. E a confirma. Beleza. Aí vai aparecer aqui. Você pode cancelar. Bolinha. Depois X. Vai tá bugado já. Você vai perceber que você tá bugado. Que o minimapa, ele vai desaparecer. Né? Depois da atualização. A Rockstar ficou muito mais lenta, né? É... Você procura seu carro aqui, mano. Se você não achar ele. Tá vendo a porta de saída ali? Porta verde. Normalmente eu não fico perdendo tempo procurando carro não, mano. Isso aqui parece estacionamento de... De shopping. Você guarda seu carro, você não lembrou de guardador. Já perdi muito carro assim. Então, vamos lá. Vai na saída mesmo. Não tem problema. Olha lá. Saí do evento, né? Os loads infinitos da Rockstar. Saiu do evento aqui. Abra o menu de interação. Vai em veículo. Solicitar veículo. Você vê que o seu minimapa não apareceu, ó. Mas você pode apertar opções e ver onde fica a arena, né? Olha lá. Pra mim, só descer, virar direita, na verdade. E ir direto. Você pode ficar abrindo opções toda hora pra você se localizar, né? As vezes eu me perco também, mas é tranquilo. Olha lá, você abre o mapa. Sabe que tem que virar direita. Depois seguir reto. Eu vou adiantar o vídeo aqui. E eu volto quando a gente chegar lá, tá? Então, chegando na oficina de evento aqui, ó. Na arena, né? Você vai entrar na bolinha azul. Apertar OK e depois triângulo. Rapidão. Aí você vai estar bugado. Quando aparecer isso aí, deu errado, tá ligado? Aí você tem que tentar de novo. Agora eu vou tentar na... Na B2. Saindo da... De evento, né? Você pode trocar de sessão. Fecha o jogo. Abre de novo. Né? E vai tentando, cara. As vezes dá certo. As vezes dá uma zica disso aí, de não dar certo. Entra direto. Fecha o jogo. Abre de novo. Tenta entrar no modo... Criador. Em uma nova sessão. Chamar o veículo, né? Agora eu vou tentar lá na B2. Pra mostrar que vai funcionar, né? As vezes funciona na arena. As vezes funciona na B2. Mó estranho, cara. A minha boate é lá na casa do chapéu. É o mesmo esquema. Eu vou adiantar aqui, né? Quando eu chegar lá eu aviso pra vocês. Você pode apertar opções, né? Pra você ver o... O mapa. Porque o minimapa não aparece, né? Quando você tá bugado aqui. E daqui a pouco eu volto aí. Cheguei aqui na oficina, né? Ou na B2. Tá vendo? Tem opções ali. É a bolinha. Você vai entrar. Colocar na B2. E sai do carro. Ó. Eu quase apertei na primeira. Pode dar ré. De boa. Vai lá. Seleciona. B2. E aperta triângulo. Assim que você selecionar. Você já aperta triângulo. Já era. Tô bugado. Aí o carro vai sair sozinho. Tranquilo. Aí aqui. Se você tiver outro amigo na sessão. Pede pra ele te chamar pro apartamento. Tá? E aí. Você já nasce lá. Já é tranquilo. Se caso você estiver bugando sozinho. Ó. Vou bugar aqui. Pra adiantar. Aí vai demorar um pouco. Que você tem que ir lá na. Perto da Munation. Ó. Ó. Vou abrir o mapa aqui. É lá em cima. Tá vendo? Eu sempre localizo pela Munation. Primeira rua ali. Certo? Aqui você vai cair num limbo, mano. Às vezes. Então vai pela sorte. Eu sempre procuro ver os apartamentos grandes. Tá vendo? Lá pela direita ali. Ó. Os grandões. Vou lá. De boa. Se morrer aqui não tem problema não. Tá? Continua. Ó lá. Cair no limbo. Não tem problema. Vou morrer aqui. De boa. Só não pode morrer pelo Easy. Né? Se você morrer pelo Easy. Vai ter que bugar de novo. E normalmente quando o seu amigo te mata. Tem que bugar de novo também. Então. Cara. Você tá não... Você tá bugando o jogo. Né? Então é muito aleatório, cara. Eu vou lá roubar esse outro carro aqui. Você viu que chamou a polícia, né? Não tem problema, tá? Aí eu me localizo pelos prédios grandes. Tá vendo? Tem o... Eu tenho minha sede do Mazing Bank, né? Então normalmente eu vou por lá. Mas é de boa. Pra quem conhece o mapa. Ou você pode abrir opções também. Não tem problema, tá? Só que o mais fácil é o seu amigo te chamar lá no apartamento. Você já fica mais perto de lá, né? Do eclipse. Você viu que a polícia tá atrás de mim ali. Mas não tem problema não. Eu vou adiantar o vídeo aqui. E... Daqui a pouco eu volto. Ó, galerinha. Cheguei aqui na rua. Né? Quase que eu ia passando. Aí você faz o seguinte. Ou você entra num apartamento. Tá vendo? Esse apartamento da esquerda aí é meu. Né? Aqui é onde vai por... O com, né? Aí eu vou lá na Ammonation. Pra desbugar. Pra aparecer o minimapa, né? Você pode ir na loja de roupa. Você pode ir num apartamento. Só não pode ir no... Na arena. Se não desbuga. No cassino. Essas coisas. Vou ligar pro Lester aqui. Pra mim tá na Ammonation, né? Pra aparecer o minimapa. Tranquilo, né? Não sei por que ainda... Paguei 400 e a polícia ainda tá. Mas é só entrar no Security Service. Habilidade. Subornar. Você vê que o minimapa não apareceu, né? Essa polícia tá enchendo o saco, hein? E aí compra um colete. Qualquer coisa. Oh, caraca. O David ligou... O David ligou logo agora. Pera aí. Cara, esse David é muito chato. Aí você vai lá, ó. Escolhe o colete. Qualquer um, tá? Compra qualquer um. E aí o minimapa volta. Aí pronto, cara. Você já tá bugado. Pra você ver se realmente você tá bugado. Entra na sua garagem. A garagem do apartamento. Se você ficar piscando. Quer dizer que você tá bugado. Lembrando que você não pode entrar no cassino. Na arena de guerra. Na B2 também eu não pode. Na executiva pode, tá? Você pode entrar na executiva e no apartamento normal. Que aí continua bugado. Você fica olhando pra parede aqui e chama seu com. Né? Tá vendo, ó. Tô olhando pra parede de boa. E é isso. Olha lá, o com apareceu lá atrás. Aí normalmente eu gosto de deixar ele aqui já no esquema, né? Mas aí você pode deixar ele em qualquer lugar por aqui. Eu vou só manobrar ele aqui pra ficar melhor. Aí você pode deixar ele ao contrário aqui, né? Normalmente eu costumo deixar ou aqui ou na rua, né? Aqui, ó. Deixa aqui que pra mim fica mais fácil. Eu pego o carro na rua e já entro no com tranquilo. Certo? E aí você sempre tem que deixar essa bolinha azul aí, ó. Aparecendo. E ali atrás, né? Com o armazenamento de veículo. E tem que ter um carro lá dentro, tá? O meu... O meu eu tinha pego um jato, né? Então não tem nenhum carro lá. Vou até mostrar aqui, ó. É... Eu vou mostrar como você vê se tá bugado, né? Se alguém tiver essa garagem aqui, é perfeito, cara, esse apartamento. Porque assim que você bugar, o cara já te chama pro apartamento aqui. Convida pro apartamento. Ó, tá piscando. Então eu tô bugado. Então eu consigo pegar carro, né? Pra pessoa passar carro, não precisa tá bugado, tá? Só você. E aí você vai pegar o carro dele. Olha lá. Tá de boa. Tá piscando também. Aí você abre o celular aqui, ó. Vai na Woodstock. Vai em Com. Tá vendo, ó. Espaço 3. Armazenamento de veículo. Certo? Sempre tem que tá na Espaço 3. E tem que ter um veículo lá, tá? Qualquer carro, mano. Eu vou comprar um aqui. Como eu falei pra vocês, ó. Não tem nenhum carro pra você ver. Vê se... Vai no Com e solicitar veículo pessoal, ó. Não. Tá habilitado. Então não tem nenhum carro lá. Se eu entrar lá, vai desbugar. Quer dizer, eu vou ficar bugado lá dentro. A tela preta. Aí você vai aqui, ó. Na Legendary. Compro o Elige. Qualquer Elige. Tranquilo. Opção ali, ó. Centro de operações. Já era. E é isso, pessoal. Fácil, fácil. Tranquilo. Se tiver dúvidas. Só comentar aí. Aí depois é só chamar o carro que você quer substituir pelo carro do seu amigo, né? E ser feliz, mano. Não tem muito segredo, não. O que é chatinho é na hora de bugar lá. Às vezes, você viu. Eu tentei bugar na arena. Não deu certo. Entrou direto na garagem. Aí eu buguei na... Na boate. E deu certo. Então, às vezes, vai ficar isso. Às vezes, você tem que trocar de sessão. Às vezes, você tem que fechar o jogo e tentar de novo. Entendeu? Mas é facinho, cara. E o easy é o seguinte, ó. Quando você chegar perto dele, você aperta triângulo. Porque se você chegar perto, você acaba morrendo, cara. Quando tem espinhos, né? E aí, deixa sempre os carros aqui, ó. E já era. Mas pode pôr o carro em qualquer lugar, mano. Eu deixo aqui porque fica mais fácil. A pessoa desbuga ali, né? Lá dentro. E já era. Aí, pra queimar o carro, é o seguinte. Você vai solicitar o carro que você quer queimar, né? Um exemplo. Eu vou pegar o carro da rua aqui. Né? E eu quero pegar o easy. Eu vou chamar meu carro. Vou chamar meu hélice. O meu amigo vai entrar do lado. Né? Vai apertar opções. E aí, eu vou entrar naquela bolinha azul ali, ó. Quando eu entrar na bolinha azul, eu vou apertar pra direita e depois X. Que vai armazenar o meu carro lá dentro. Aqui, ó. Aperta pra direita e tal. Aí, ele vai substituir com o carro lá dentro. Que tem o meu hélice. Aí, eu engato a ré. O meu amigo fica lá. Eu saio do carro. Aperto pra baixo. Escolho o Franklin três vezes e cancela. Escolho três vezes e cancela. Vai lá na bolinha e coloca entrar sozinho. Aí, faz a mesma coisa. Escolhe o Franklin. Escolhe o Franklin. Aí, você vai nascer bugado ali. Entra dentro do carro. Acabou. Sai do com. Já era. Tá vendo, ó. Eu entrei sozinho. Então, eu tô bugado lá dentro. Vai ficar travado. Tem que explodir o com. E é isso aí, galera. Deixa o like. Se inscreve. Qualquer dúvida aí. Só perguntar. Falou. Fui.